Eu sou uma antiga refém por RuPaul's Drag Race desde pelo menos 2012. Quando o canal de TV a cabo VH1 exibiu as temporadas de 2 a 4 na faixa do horário nobre, que eu assistia religiosamente. Sendo eu uma mulher brasileira, e especialmente sendo adolescente uma década atrás, eu não fazia ideia de que a maior parte do vocabulário do programa não tinha sido inventado pela RuPaul, e na verdade fazia referência ao documentário Paris is Burning, da cineasta Jenny Livingston. Paris is Burning é um documentário de 1990 que registra a cultura dos ballrooms da comunidade LGBT negra e latina de Nova York no final dos anos 80. É considerado o trabalho mais popular sobre ballrooms e que colocou a cena na cultura popular pela primeira vez. E por cultura popular entende-se aqui, cultura hétero, branca e cisnormativa e de uma certa classe social. Até hoje, giras nascidas nos ballrooms e mostradas em Paris is Burning são utilizadas pela comunidade LGBT de fora das periferias urbanas dos Estados Unidos como um todo graças ao documentário. Novamente, é só olhar para RuPaul's Drag Race. Mas, coisas como os termos sachê e chantei, ou o mini desafio de reading, o desafio obrigatório de ball a cada temporada, tudo isso é uma homenagem ao filme e à cultura do ballroom. Contudo, por mais que Drag Race faça referências constantes aos ballrooms e à Paris is Burning, é interessante notar que a própria RuPaul não surgiu dessa cultura. Na verdade, ela era uma Club Kids. Club Kids foram uma espécie de movimento artístico nascido das casas noturnas. Jovens que se interessavam em usar a criatividade para zumbar da cultura das celebridades e da alta sociedade que comandava as noites de Nova York. Talvez a obra mais famosa sobre a subcultura das Club Kids seja o filme Party Monster, de 2003. Diferente de Paris is Burning, Party Monster não é um documentário, e sim uma ficção que se apresenta como uma biografia não só da cena dos clubes do início dos anos 90, como também de sua figura mais controversa, Michael Ellig. Mas é também um filme que, a partir de uma sensibilidade extra quente e bem característica, exagera e satiriza diversos dos acontecimentos sobre a ascensão e queda dos envolvidos na história. Ao invés de traçar um retrato sociológico, o que os diretores Fenton Bailey e Randy Barbato pretendem é contar uma fábula irônica sobre como os jovens com um potencial imenso saíram dos trilhos através das drogas e sobre como eles terminaram envolvidos em uma tragédia inimaginável. É curioso para mim que, embora ambos sejam filmes famosos na comunidade e que constantemente figurem em listas de filmes LGBTs importantes, Paris is burning mais do que Perry Monster, mas chegaremos lá. Eu não vejo muita gente traçando uma comparação direta entre os dois. Claro, à primeira vista parecem trabalhos muito diferentes. Um é um documentário do final dos anos 80, que busca humanizar pessoas jogadas à margem da sociedade, enquanto o outro é uma obra semi-ficcional do início dos anos 2000, que usa eventos reais para dar um alerta sobre os perigos de um certo estilo de vida. Contudo, estamos falando de duas narrativas que se passam quase no mesmo período de tempo e na mesma cidade. Claro, os ballrooms existem desde o início do século XX, enquanto as Club Kids surgiram basicamente com a morte de Andrew Warhol em meados dos anos 80. Além disso, Paris is burning documenta um período de tempo entre 1986 e 89, enquanto o Perry Monster começa em 1984, mas se foca de fato nos anos 90, terminando a história em 1996. Mas ainda assim, estamos falando de basicamente uma mesma era, afetada pelos mesmos problemas. A vida noturna de pessoas LGBT, mas pessoas essas que aparentemente jamais se cruzaram. Artistas LGBT, ambos afetados por, dentre várias coisas, a crise da AIDS, todos morando em Nova York, mas que ainda assim compunham duas comunidades completamente distintas. Duas comunidades compostas por pessoas que sofriam preconceitos similares, mas que não dialogavam, porque na prática não tinham nada em comum. Porque mesmo sendo todos artistas LGBT, o abismo da classe social era muito maior do que uma suposta afinidade através da sexualidade e identidade de gênero. As pessoas que sentem todo dia, elas têm potência, ok, eu quero dizer que eles têm potência, elas têm potência, ok, mas elas têm potência, ok, mas elas têm potência, o abismo, o abismo me diz, ok, o abismo me diz que eu sou uma pessoa, mas quando o abismo é over, quando você vem de casa, você tem que convencer você que você é uma pessoa, e aí é onde eles ficam perdidos. Paris is Burning é um documentário da cineasta Jenny Livingstone, filmado majoritariamente entre 1986 e 1989 e lançado a duras penas em 1990, após uma exaustiva campanha atrás de financiamento. Nele, Livingstone oferece ao espectador branco, cis e hétero um olhar para um local que lhe era inédito, os ballrooms da periferia de Nova York. O ballroom é um local onde pessoas LGBT pobres, em sua vasta maioria negras ou latinas, competem em eventos chamados balls por prêmios em categorias diversas, como executivos, estudantes universitárias, femme queens ou butt queens, onde o que está sendo julgado é sempre quem tem a maior realness, isto é, quem mais consegue se mesclar à sociedade normativa de fora. Os prêmios normalmente não são uma conquista meramente individual, já que a maioria dos participantes pertence a alguma casa. Logo, a competição é também para dar uma boa representação à sua casa. A rivalidade entre as casas alimenta o ballroom, e um não existe sem o outro. Existem muitos conceitos a serem destrinchados nos 78 minutos de Paris is Burning, e talvez um dos mais importantes seja a tal da realness. Realness é uma ideia complexa sobre passabilidade social, ao mesmo tempo em que é uma performance artística contestadora. É sobre se parecer com perfeição com o conceito do que são as vivências desejáveis nos Estados Unidos, isto é, a vivência branca e cis-heteronormativa de classe alta. Um dos propósitos de se simular essas identidades diametralmente opostas é o de se provar que, dadas as oportunidades, aquelas pessoas marginalizadas poderiam estar nos mesmos lugares, já que elas se parecem com a classe alta, e se classes sociais se utilizam de signos específicos para se identificarem, então a linha entre parecer e ser é muito tênue. O ato de se competir num baile é extremamente político. Os frequentadores, em sua maioria homens gays ou mulheres trans, têm plena noção de que foram colocados na margem da sociedade de forma arbitrária por causa da interseção entre sua condição econômica, raça, sexualidade e identidade de gênero. E também sabem que dificilmente sairão dessa margem, por mais que eles sonhem com uma vida melhor. Desfilar se apresentando como quem, na prática, é seu opressor é tanto uma forma de expressão artística quanto um ato de contestação, de mostrar e questionar o porquê dos seus lugares na sociedade serem ali. Questionar o que, afinal de contas, os separa daqueles que venceram socialmente. Os balls não são só um local de contestação de papéis sociais e de classe, como também de gênero. É preciso lembrar que, se mulheres trans ainda hoje lutam pelo seu reconhecimento como mulheres, nos anos 80, então, não existia socialmente alguma separação entre uma mulher trans hétero e um homem gay cis feminino. Sendo colocadas arbitrariamente na categoria de homens gays efeminados ao extremo, essas mulheres tinham no ballroom o espaço para não só poderem expressar seu gênero livremente de forma segura, como também um local de rebeldia, um momento em que podiam refletir e fazer refletir sobre o que seria que se separava de mulheres cis, já que elas conseguiam performar a mesma aparência e o mesmo papel social. Nenhum dos participantes, porém, tem muita ilusão quanto ao alcance e o poder transformativo de fato dos ballrooms frente a uma sociedade hegemônica opressora. Ter o realness, isto é, conseguir passar despercebido como sendo LGBT em meios sociais hostis, garante troféus para sua casa, mas não necessariamente se traduz em mais chances de ascensão social, já que, embora a linha que separe o parecer de ser seja tênue, ela ainda existe e ainda barra quem está do lado errado. Ainda mais porque eles podem fingir serem héteros e cis, ou ricos, mas fingirem ser brancos é algo bem mais difícil. A conquista dos ballrooms é, principalmente, uma conquista de afetos e de autoestima. Porque estamos falando aqui de diversas pessoas que foram, além de tudo, rejeitadas por seus lares biológicos. As tais casas que competem nos ballrooms são tanto casas literais que acolhem quem foi excluído da família de sangue por ser LGBT, como também redes de apoio para que esses rejeitados possam sobreviver. As mães e os pais das casas preparam seus filhos para competirem nos balls, e esse ato de preparação, de ensinar tanto a dançar como a se maquiar ou a se vestir, é também uma expressão de afeto genuíno que se dá entre quem não tem mais acesso a isso naturalmente. Ainda assim, os integrantes das casas tentam manter uma visão honesta de sua realidade material, sabendo que esse amor e acolhimento ainda não é o suficiente para proteger seus iguais tanto da hostilidade do mundo quanto de problemas mais complexos, como a AIDS. Embora, deva-se notar, o documentário evita tocar no assunto da AIDS, mesmo tendo sido filmado em plena crise e no meio do olho do furacão. É muito bonito ver a forma como tantos desfiles quanto as competições de dança do Ballroom devolvem indignidade e valor àqueles que foram proibidos de tê-los, mas é também extremamente... agridoce. Ao escancarar a humanidade crua dos personagens de Paris is Burning, Livingstone também constrói uma história sobre sobreviver mesmo sendo excluído da sociedade. E sobre como essa sobrevivência é somente isso. Sobrevivência. Como levou anos para conseguir a verba para finalizar o filme, Livingstone teve a chance de entrevistar seu elenco mais uma vez antes do corte final. Embora figuras como Willy Ninja tenham tirado bons frutos da atenção que receberam por causa do projeto e tenham conseguido se projetar no mundo do entretenimento mainstream, o documentário ainda termina numa nota de resignação. A vida daquela comunidade provavelmente não vai mudar muito. Uma das moças vi nos Extravaganza foi assassinada por um cliente enquanto trabalhava com uma acompanhante. E quem ficou para trás só pode continuar com a sua rotina de trabalhar o dia todo para depois desfilar nos balls. Embora o assunto da AIDS tenha ficado de fora, a maioria dos entrevistados como Andy Extravaganza ou o próprio Willy morreu nos anos seguintes ao lançamento de Paris is Burning por complicações do HIV. Outros como Pepper Labage ou Paris Dupree já tinham problemas de saúde diversos agravados pela pobreza e que os castigariam depois. Por mais que Livingston quisesse remunerar os participantes do filme, esse dinheiro não chegou a tempo de mudar a vida da maior parte deles de algum jeito que fosse significativo para a comunidade. Paris is Burning é um belíssimo filme sobre resiliência frente à adversidade, mas é também muito triste porque ele não quer vender o sonho americano à ideia de que vivemos num mundo meritocrático em que quem luta eventualmente consegue. A tese do documentário é que por mais que arte e comunidade possam nascer da exclusão social, quem luta geralmente só passa a vida lutando. É um belíssimo mosaico de seres humanos com vivências ricas e um grande potencial para fazer ainda mais do que já fazem, mas que não podem por causa de quem são e de onde estão. Pessoas que mereciam muito, mas muito mais do que a vida lhes deu, mas que não conseguiram. Claro que não é perfeito. Livingston até hoje recebe críticas sobre como ela, uma lésbica branca de Yale, estava explorando o sofrimento de uma comunidade negra e latina pobre para o prazer do olhar branco. Como o Bell Hooks disse em sua resenha do filme. Infelizmente, acho que é inevitável que exista uma certa dose de voyeurismo por parte de audiências compostas de grupos privilegiados socialmente quando falamos de filmes que buscam mostrar realidades à margem social. Mas por mais que a diretora esteja, por admissão própria, registrando os eventos a partir de uma posição confortável, é inegável que quem faz o filme funcionar são seus personagens reais e que a arte deles fala sozinho. Eles conquistaram a própria humanidade sozinhos bem antes do documentário existir. E o que Livingston fez foi só filmar. Por mais que ela, obviamente, esteja filmando a partir do ponto de vista de alguém de fora e de alguém que tenha uma certa, digamos, curiosidade antropológica sobre o assunto. se eu quero ser honesta e não deixar o meu amor e admiração pelo filme falar mais alto, porém, é de fato preciso falar do papel de Jenny Livingston como uma observadora pseudo-imparcial registrando acontecimentos que ela jamais vivenciou pessoalmente. É realmente meio estranho como a nossa distancia de seus personagens, mesmo na única cena em que temos uma lésbica falando sobre a vida na periferia. Fica evidente que por mais que ela simpatize com os problemas estruturais que essas pessoas sofrem por causa da sexualidade e identidade de gênero, de algum modo, ela não considera que seus próprios problemas por causa de sexualidade e identidade de gênero sejam iguais aos deles. Porque, de novo, Jenny Livingston ainda é uma lésbica cis-branca de Whale. Os meios sociais em que ela transita não são os mesmos meios sociais em que os participantes dos baus transitam. E essa diferença de classe social e raça é profunda o suficiente para criar um abismo entre as experiências de LGBTfobia que eles têm. Já que, afinal, os sistemas opressivos não são um bingo que você vai marcando. E a realidade é que quando uma pessoa pertence a mais de um grupo marginalizado ao mesmo tempo, suas vivências se cruzam ao invés de se excluírem. A grande ironia é que Jenny Livingston provavelmente tem mais em comum com as pessoas de Party Monster do que com a comunidade LGBT negra e pobre de Nova York. E aí se você vai marcar uma mulher em um suburb, uma mulher regular, uma mulher que é marcado para a sua esposa e ela quer comprar um um e um e um e um In order for him to buy that, I'm sure she'd have to go to bed with him anyway To give him what he wants, for her to get what she wants So, in the long run, it all ends up the same way Where is Angel anyway? I killed him Of course you did, darling Oh, I hate heroin Party Monster é um filme de 2003 dirigido por Fenton Bailey e Randy Barbato Baseado no livro Disco Bloodbath, de autoria de James de St. James Uma das Club Kids lendárias Embora ambos sejam as memórias de James sobre esse período de tempo da ascensão e queda das Club Kids Entre meados dos anos 80 até meados dos anos 90 Não existe exatamente um compromisso com a realidade jornalística Os eventos são exagerados e contados com uma boa dose de ironia e alta depreciação Michael, eu não estou adicto a drogas, eu estou adicto a glamour Mesmo James sendo narrador, Party Monster na verdade é sobre seu melhor amigo e nemesis Michael Ellig Interpretado por Macaulay Culkin Na vida real, Michael Ellig ficou famoso primeiro por ser proclamado como o rei das Club Kids Levando o crédito por ser quem as tirou do submundo das casas noturnas menos badaladas e as colocou no holofote do público médio Principalmente através de aparições em programas de auditório Eventualmente, Michael passou a trabalhar como promoter no Clube Limelight para o empresário Peter Gaitin Mas desenvolveu um vício em drogas que não só sabotou sua carreira profissional Como eventualmente envolveu no assassinato de Angel Melendez Um dos fornecedores de substâncias entorpecentes para os frequentadores da boate Michael Ellig começou sendo um excêntrico promoter aos olhos do público mainstream E terminou como um assassino condenado Tanto o livro quanto o filme são a tentativa de James de elencar os fatos da vida deles como Club Kids Para tentar entender como as coisas acabaram assim Embora obviamente não exista uma resposta simples A tese defendida, especialmente em Party Monster É a de que a combinação da personalidade inconsequente de Michael com o abuso de drogas Foi o que eventualmente o levou à sua ruína Após um prólogo em que Michael diz para James que matou Angel enquanto os dois estão sob efeito de interpecentes A história de fato começa com ele se apresentando a James e basicamente forçando a amizade Michael era um jovem ingênuo e um tanto imperativo vindo do interior E que sonhava em ser alguém no meio da alta sociedade da cidade grande James em um primeiro momento aceita ser seu mentor E o inicia em todos os rituais da vida noturna nova-iorquina de meados dos anos 80 Porém quando Andy Warhol morre em 87 Os clubes de alta classe morrem junto com ele Já que muito da vida noturna daquela época eram as festas de Warhol Vendo o vazio deixado por ele, Michael e outros artistas se juntam para realizar festas ultrajantes Não só em clubes underground Mas também em espaços públicos como estações de metrô ou lanchonetes Eventualmente as club kids tomam vida como uma subcultura própria de adolescentes e jovens adultos Que aparentemente querem pouco mais da vida além de se vestirem das maneiras mais excêntricas possíveis E passarem a noite toda festejando Graças a diversas aparições em programas de aditório Elas conseguem se tornar conhecidas para o público médio De longe da vida noturna E o que começou com uma performance satírica das celebridades de Nova York Se mostra uma indústria muito lucrativa E eventualmente Michael é contratado pelo empresário Peter Hitchin Para se tornar o promoter da festa Disco 2000 Dentro de sua famosa boate Limelight Nesse meio tempo aparece uma figura no plano de fundo Angel Melendez Um jovem que quer ter a atenção de Michael e ser aceito pelas club kids a todo custo Mas ele fica bem no fundo mesmo do plano Porque seu papel de verdade virá só depois O que importa é que ao mesmo tempo em que Michael Ehrlich parece ter encontrado sua carreira ideal Drogas passam a fazer parte do seu cotidiano e de outros habitantes da boate O abuso de substâncias aos poucos vai destruindo Michael Até a noite fatiga em que Angel Que aparentemente era um traficante Aparece em seu apartamento para cobrar todo o dinheiro que lhe é devido pela venda de drogas A briga escala até que o colega de um quarto de Michael Freeze Golpeia Angel na cabeça com um martelo Depois disso o corpo de Angel é escondido no apartamento por dias Enquanto Michael e Freeze consomem mais drogas ainda e planejam formas de se livrar dele Eventualmente decidindo esquartejar o cadáver e jogá-lo no rio Resolvido isso O desaparecimento de Angel aparentemente não causa muitos problemas para Michael no primeiro momento Tanto que ele começa a contar sobre o assassinato para quem quiser lhe ouvir Mas ninguém acredita ou quer acreditar Incluindo James Quando James percebe que Michael está falando sério e que eles realmente mataram Angel Sua primeira reação é de que com certeza isso foi algum tipo de acidente bizarro E que a desova do corpo veio da mente de viciados totalmente descontrolados É quando James percebe que Michael está fugindo Sob o pretexto de se limpar das drogas E que depois ele reaparece pior do que antes Que ele começa a se questionar se seu amigo é de fato inocente como quer fazer parecer Eventualmente Michael perde seu emprego na Lime Light E passa dias trancado em seu apartamento se injetando com substâncias Até ser preso pela polícia novaiorquina Que na verdade não está interessada em Angel Melendez Mas que quer usar o assassinato como pretexto para fazer Michael delatar Peter Gatien Por uso de drogas e crimes de colarinho branco Frente ao descaso de basicamente todo mundo quanto ao assassinato de um ser humano James não só denuncia Michael como eventualmente usa todo o caso como inspiração Para finalmente escrever seu primeiro grande livro O filme termina com James mostrando seu livro publicado Enquanto recebe uma ligação de Michael direto da prisão Party Monster é um desses filmes que é um clássico Mas não é necessariamente considerado um filme bom Embora Roger Ebert tenha gostado muito e dado 3 de 4 estrelas Elogiando em especial a atuação de Kalkin O consenso da crítica foi o de que havia, digamos, estilo demais para a substância de menos Até hoje a audiência parece se dividir entre quem acha o filme ruim e detesta E quem acha o filme ruim e ama Pessoalmente acho que um dos problemas de Party Monster é o tom Uma das características mais marcantes do livro Disco Bloodbath Em que o filme se baseia É a acidez com que James St. James Descreve a vida de uma club kid típica no auge da subcultura Ao ponto da autodepreciação James não mede palavras para descrever o uso descontrolado de drogas Tanto dentro quanto fora das festas E a total levandade com que ele e seus amigos encaravam tudo Deixando implícito que ele, mais velho, não sente orgulho do jovem que já foi Party Monster tenta traduzir a corrosão do texto de Disco Bloodbath E na primeira metade isso ainda funciona Porque o máximo de situações questionáveis sendo apresentadas Ainda são as festas clandestinas regadas a ketamina Porém, à medida em que os problemas dos personagens escalam em gravidade e consequências Os diretores parecem não saber como prosseguir com a estética camping estabelecida até então Porque, afinal, essa ainda é uma história baseada em pessoas reais E no momento em que alguém morre numa história real Existem certas liberdades narrativas e estéticas que talvez possam parecer de mau gosto Quase que uma piada às custas de tragédias reais O livro mantém o tom corrosivo e irônico mesmo após o assassinato de Angel O que no primeiro momento é de fato bem incômodo até você perceber o quanto que James sente culpa Pela forma como todo o incidente aconteceu E a culpa pela forma como eles todos lidaram com isso Antes de realmente decidir esmiuçar o crime para o leitor James menciona a Angel sempre em tom de deboche Frisando como ninguém dentro da cena das Club Kids sequer gostava dele Já que ele era um traficante que cobrava suas dívidas Ao invés de relevar os calotes de seus clientes Quando ele desaparece, o clima inicial é de total descaso Ninguém pensa que algo grave possa ter acontecido E ninguém também sente muita falta de Angel nos clubes James começa a perceber que o desaparecimento de Angel provavelmente foi criminoso E que isso é um problema Quando seu pai e seu irmão mais velho começam a interrogar as Club Kids desesperadamente a procura dele Depois de uma negligência em parte provocada pelo abuso diário de ketamina James finalmente percebe que Angel Melendez era um ser humano igual a ele Por mais que ele não gostasse de Angel O homem tinha uma família que gostava dele Mais ou menos concomitante a isso Michael passa a contar detalhes do assassinato a todo mundo que queira ouvir Embora ninguém acredite E meses ainda se passariam até que ele fosse preso Um dos problemas de Party Monster enquanto adaptação É que em nome de provavelmente manter a duração do filme curta Existem certos detalhes importantes do livro que são cortados Detalhes que servem exatamente para tirar Angel do plano de fundo e transformá-lo em uma pessoa No filme, Angel simplesmente não é uma pessoa Ele é um satélite que orbita Michael Ellig a todo momento Sem personalidade nenhuma, sem história E só demonstra uma reação humana de verdade no momento da briga que precede seu assassinato E mesmo seu assassinato é algo que é importante na trama Por ser a causa da queda de Michael E não por ser a morte de uma pessoa É claro que os diretores estão sendo eles mesmos irônicos ao mostrarem o drama artificial Que Michael constrói em torno do crime Mas é porque Angel não tem nenhuma construção de personagem Que é difícil não encarar os eventos que se sucedem como realmente sendo sobre Michael Ellig Sendo que não dá para sequer saber se foi ele ou Freeze quem realmente matou Angel Já que as versões da briga são todas muito confusas A impressão que o filme passa é que a própria história não vê Angel como algo além de uma fatalidade na biografia de Michael Que seria a pessoa importante da equação Ele, o rei das Club Kids que poderia ter tido tudo se não fosse por esse pequeno incidente E esse defeito narrativo é gravíssimo Porque é meio que a tese oposta de disco Bloodbath Porque no momento em que James percebe a gravidade da situação E enxerga em Angel outro ser humano É também quando ele percebe que o descaso da polícia e da sociedade noturna com seu desaparecimento é só racismo Porque o filme não toca nesses detalhes Mas a polícia nova-iorquina tinha descoberto o corpo de Angel Melendias nove meses antes de sua identificação E não se deu ao trabalho de identificá-lo porque nas palavras deles acharam que era um Homem asiático de meia-idade Porque, claro, se fosse só um homem asiático de meia-idade isso não era problema da polícia Mesmo sendo um caso óbvio de assassinato Mesmo quando James tenta denunciar Michael Primeiro diretamente e depois através dos jornais que cobriam a vida noturna de Nova York A polícia ainda não se importa Michael só se torna alguém relevante para a lei por causa de seu chefe, Peter Gatien Porque ele se torna suspeito de crimes de colarinho branco E a polícia pensa que ao enfim prender Michael e Friese pelo assassinato de Angel Melendias Podem fazer um acordo que implique Gatien em outros crimes Ou seja Quando Michael e Friese finalmente são presos pelo assassinato Ainda não é porque a polícia se importa com a dignidade de Angel e de sua família E sim porque isso é conveniente para eles prenderem uma pessoa rica e influente E James, porque ele ainda tem o mínimo de bom senso Fica obviamente furioso com isso E sua narração intensa e incrédula sobre essas sequências de fatos Deixa qualquer um indignado também Como ele bem resume A verdade é que A polícia simplesmente não se importava com Angel Nem um pouquinho Porque ele era um traficante Porque ele era hispânico e do Bronx Porque ele era gay Porque ele era uma aberração da noite Porque ele pode ter sido ou não imigrante legal Dependendo de qual coluna de fofoca você lesse A polícia de Nova York não se importava o suficiente com Angel Para perseguir algo tão moroso e incômodo como a verdade Assim como todo mundo Parley Monster coloca que a inocência perdida nessa história foi a de Michael Ellig Enquanto diz que o Bloodbath deixa explícito que na verdade foi James St. James quem a perdeu Porque para além de qualquer ilusão com o sistema legal Ele simplesmente percebeu que estava inserido em um meio social de pessoas tão autocentradas Que nem algo tão grave quanto um assassinato foi capaz de abalá-los Um assassinato vírgula Porque é claro que foi o fato de Angel ser pobre e latino Que fez com que a morte dele fosse vista como irrelevante Por pessoas com quem ele passou anos tentando fazer amizade É difícil não traçar paralelos com a morte de divinos e extravagância Uma morte essa que provavelmente jamais terá solucionada Porque não existe interesse algum Em investigar o assassinato de uma trabalhadora sexual transgênero Pobre e latina por parte das autoridades É difícil não imaginar também que se fosse o contrário Se Angel tivesse matado Michael durante a briga Ele provavelmente teria sido preso bem antes E eu acho que é por isso que quando eu assisti a Party Monster pela primeira vez Eu terminei odiando quase todos os personagens Porque quer o filme faça isso propositalmente ou não E eu tendo a achar que não O que era para ser um conto moral sobre como as drogas destroem a vida das pessoas que as usam Acaba sendo sobre como o tédio somado em consequência É algo perigoso quando se tem acesso a um certo meio social que pode lhe dar privilégios Porque não é só que as Club Kids de Party Monster eram muito jovens e tinham problemas de vício Elas eram crianças quase ricas e inconsequentes Eu não acredito que você ainda falou com ele Mas quando foi a última vez que você ouviu de um pão que mudou a sua pão? Ou pelo menos ele me deu algo a escrever Cure-o pelo bloco de escritor E aí? E aí, Sofia? Você ficou maluca? Não, virei Clubber Acho que aqui cabe um parênteses a respeito de uma breve história das Club Kids Já que Party Monster não faz isso E portanto dá margem para que a maior parte do público de fora Tenha uma interpretação errada sobre quem elas eram e o que elas faziam de fato Club Kids eram paródias ambulantes de celebridades E propositalmente buscavam criar situações cada vez mais outrajantes em suas festas As aparições televisivas apresentando-se como personagens fúteis Que não queriam nada mais além de usar drogas e dançar a noite toda Eram propositais para atrair a atenção da alta sociedade da qual eles zombavam Antes da morte de Andy Warhol Os clubes chiques de Nova York eram frequentados somente por pessoas importantes Que usavam os locais como um trabuleiro de xadrez social O que as Club Kids faziam Ao procurar as maneiras mais absurdas de se vestirem para praticar atos ousados em público Era uma afronta propositável ao universo refinado dessas pessoas importantes Para mostrar como o teatro de interação social delas era ridículo Algo que seguia a mesma lógica da, digamos, realness dos ballrooms O problema foi que essas mesmas pessoas perceberam que as festas insanas das Club Kids Poderiam ser muito mais lucrativas do que as casas noturnas daquele momento eram E elas arrastaram esses jovens para dentro do mundo que eles mesmos zombavam Para que eles pudessem reformar esse mundo à sua maneira Afim de atrair dinheiro novamente para os donos das boates E num primeiro momento funcionou De fato, os clubes ganharam uma vida nova e um público novo O problema é que esse público novo não era igual às primeiras Club Kids Que em sua maioria eram pessoas que vinham do interior e queriam ter um espaço para explorar sua arte Estatisticamente, a vasta maioria dos frequentadores dessas festas A partir do momento em que elas se tornaram, digamos, oficiais Eram jovens de classe média alta Estudantes universitários das Ivy Leagues que viam tudo aquilo como uma experiência divertida Para descontrair do estresse diário Pessoas que se vestiam de forma excêntrica e dançavam a madrugada toda com êxtase correndo nas veias Para depois tomarem um banho, vestirem suas camisas polo e irem para a aula de direita em Harvard na manhã seguinte E quando eu falo do consumo de drogas nesses ambientes Não é de um lugar de julgamento e sim uma constatação de algo bem documentado e considerado característico De novo, mesmo que o assunto da AIDS não seja citado em Party Monster Matérias da época, em especial do jornalista Michael Musto Apontam o fato de que a juventude sentia muito medo do HIV Especialmente porque ainda se sabia muito pouco sobre a doença E queria experimentar outras coisas que eles viam como mais seguras Por isso que esses ambientes de festa onde teoricamente não havia sexo Mas havia outras coisas que poderiam dar prazer Eram tão atraentes para seus frequentadores Porém, não é porque as club kids originais não eram da alta sociedade Que elas também estavam em uma situação de vulnerabilidade similar à dos frequentadores de ballrooms Não que todos fossem brancos de classe média Porque, novamente, RuPaul começou como club kids Mas a vasta maioria era Jovens brancos de famílias pacatas de classe média Vindos de cidades suburbanas onde nada acontecia e não existia espaço para ser diferente Outro breve parênteses aqui James St. James afirma ser herdeiro de uma fortuna e ver de um lar abastado Mas eu não consegui encontrar nenhuma prova sólida de que isso seja verdade Não digo que ele esteja mentindo Mas eu também não descarto a possibilidade de isso ser só parte do seu personagem Isso quer dizer que eles não estavam sujeitos a sufrer violência de suas próprias comunidades? Evidente que não E narrativas sobre bullying escolar são comuns entre as club kids Contudo, seria ingenuidade achar que o simples fato de eles não serem obrigados a ocupar o mesmo espaço geográfico periférico que as casas dos ballrooms Não lhes ajudou um pouco a ter algum prestígio social No mínimo foi o que permitiu uma aproximação entre eles e os donos das casas noturnas Os representantes da alta classe Novamente, não quer dizer que todas as club kids eram brancas e de classe média Mas pelo menos a narrativa oficial que elas mesmas teceram era de que a maioria era E por isso podiam se dar ao luxo de ter comportamentos ultrajantes em público sem medo de, por exemplo, repressão policial severa Porque sim, a polícia baixava nas festas clandestinas em locais públicos como o McDonald's Mas isso não quer dizer que eles corriam algum risco de vida sério Afinal, não estávamos mais nos anos 50? Essa despreocupação toda com a ordem social era algo que a comunidade negra e latina dos ballrooms simplesmente não podia se dar ao luxo Enquanto as club kids eram um espetáculo público, os balls precisavam ser feitos em locais reservados pela própria segurança de seus participantes Que estavam sujeitos à violência diária Porque eles não eram uma simples curiosidade excêntrica Homens gays e mulheres trans racializados vivendo suas vidas abertamente Eram considerados uma ameaça pura e simples por quem era de fora E em muitos e muitos lugares eles ainda são O curioso das duas obras é que em nenhum momento a crise da AIDS recebe alguma menção Mesmo retratando o exato período de tempo em que ela estava em um de seus piores momentos A palavra é mencionada bem rapidamente em Descobla Death Quando James diz que pessoas morriam a qualquer momento, afinal era a época da crise da AIDS Que eles estavam acostumados com a morte Mas fora isso, esse é um grande elefante completamente ignorado Penso que no caso de Paris is Burning Jenny Livingstone escolheu propositalmente omitir o fato de que vários dos personagens eram suropositivos Porque ela tinha a intenção de representá-los da forma mais amigável possível Para um público que ainda era extremamente hostil a quem tinha a doença Já em Party Monster e em Disco Bloodbath O assunto parece ser na verdade ignorado pelas próprias pessoas inseridas na subcultura Remetendo novamente à ideia de que dançar no clube e consumir entorpecentes era um escapismo do medo da AIDS Mas não é porque Livingstone deixou o tema de fora do documentário Que as casas não exerceram papel importantíssimo na prevenção do HIV e tratamento de seus doentes Muito pelo contrário Exerceram exatamente seu papel de família para seus filhos, pais, mães e irmãos E cuidaram uns dos outros como podiam Até hoje, porque é bom lembrar que ballrooms ainda existem As casas cumprem o papel importantíssimo de prevenção do HIV nas comunidades LGBT negras e latinas E eu não acho que as Club Kids não tivessem coração e largassem os outros à própria sorte E de fato uma atitude de despreocupação extrema é bem sintomática de medo e ansiedade Mas porque o ambiente dos clubes é tão obcecado com um hedonismo egoísta como forma de combater esse medo A comunidade mesmo acaba não existindo de fato E na hora H a impressão que temos é que cada um é deixado à própria sorte De novo não age que tenha sido tão simples assim na vida real Mas é essa a imagem que Party Monster produz das Club Kids E talvez seja por isso que frente à morte Uma das comunidades se uniu enquanto a outra se desintegrou É interessante observar resenhas atuais de Paris is Burning escritas por pessoas de fora da comunidade LGBT Porque muitas parecem presumir que os balls foram um fenômeno isolado dos anos 80 Sendo que eles não só surgiram no início do século XX como também existem até hoje As casas mostradas no documentário como Extravaganza, La Beja, Dupree, Ninja, Pendavis Elas ainda existem, ainda concorrem, ganham prêmios em balls E ainda recebem pessoas jovens que querem participar dessa cultura E mais casas continuam sendo fundadas por seus descendentes O fato de que muitas das pessoas mostradas em Paris is Burning morreram nos anos seguintes ao lançamento do filme Não quer dizer que a cultura do Borrow morreu junto com elas Não só porque elas não carregavam os balls sozinhas Somente mantendo uma tradição bem mais antiga Como também porque as casas não pararam de ser importantes para a comunidade LGBT negra e latina periférica dos Estados Unidos Pessoas continuam sendo expulsas de casa por serem LGBT Pessoas continuam tendo menos oportunidades por causa de sua raça E quem se encontra nessa interseção ainda acha nas casas um ambiente de acolhimento Mesmo quem não tenha uma história de abandono ainda encontra no Balloon um local de expressão artística Porque os desfiles, o Vogue, em tudo isso é uma forma de arte e de cultura importante E a comunidade que a criou quer preservá-las Por mais que tenhamos tido avanços sociais tremendos quanto aos direitos LGBT As condições materiais referentes à raça e classe social não mudaram tanto assim A ponto de fazer com que as casas e os balls se tornassem obsoletos E se um dia esse momento chegar, um momento em que enfim teremos uma sociedade com igualdade plena Imagino que esse é um ambiente que ainda existirá se não pela sua importância histórica Como um local de resistência de grupos marginalizados e que possibilitou sua sobrevida Num primeiro momento contra uma sociedade hostil E depois contra uma doença agravada por essa mesma sociedade Porque o tipo de vínculo social quando se criam famílias não é algo facilmente rompido Por outro lado, as Club Kids dos anos 80 e 90 Entendem que a cena morreu no momento em que Michael Ellig foi preso e condenado pela morte de Angel Melendez O mais triste é que na prática Elas já estavam condenadas porque a Operação Matrópita Gatian que resultou na prisão de Michael Era parte do plano maior do prefeito Rudy Giuliani de eliminar o consumo de drogas em Nova York Mas o fato de esse representante ter se envolvido com algo tão grave quanto um assassinato Foi a pá de cal que fez com que muitos não quisessem sequer se associar mais ao nome Club Kids RuPaul afirma que nunca gostou de Michael E que só o tolerava por motivos profissionais E essa posição foi assumida por muitas pessoas ligadas a ele depois Por razões compreensíveis O jornalista Michael Gusto Que passou anos escrevendo crônicas sobre as Club Kids Mantém que a Liga era fascinante Magnético E totalmente insuportável e inconsequente ao mesmo tempo E talvez essas narrativas tenham um fundo de verdade Mas talvez também seja uma tentativa desesperada De pessoas que eram muito jovens naquela época De lidarem com a culpa de terem deixado o trem descarrilhar Porque se podemos acreditar na biografia de James E isso é um grande si Muitas dessas figuras estavam tão perdidas em suas próprias viagens lisérgicas Para perceberem que tinha algo de muito errado acontecendo ali Por outro lado Ex-Club Kids como o artista Walt Cassidy contestam essa versão E acham que tanto o livro quanto o filme Serviram para destruir a imagem delas como um movimento artístico Sem levar em consideração como foi por muito tempo De fato um local de experimentação E da onde muita coisa interessante e influente surgiu Mas por mais que eu entenda de onde Cassidy fala Por outro lado Acho que é muito difícil superar algo Como o seu representante matando alguém Numa briga por causa de drogas Ainda assim A vida de Michael Ellig após a condenação É algo digno de alguma pena Pelo menos para mim Michael conquistou a condicional em 2014 Após 17 anos preso Mas não foi recebido de braços abertos como esperava Na verdade pouquíssimos de seus amigos daquela época o acolheram O restante das pessoas Muitas das quais o idolatravam Simplesmente não quiseram mais ser associadas com ele Eventualmente ele voltou a ter problemas com drogas E por mais que tentasse se inserir novamente no mundo do entretenimento Nunca teve muito êxito E eventualmente faleceu na véspera do Natal de 2020 Por uma overdose acidental de heroína E é uma situação muito complexa Não acho que seria justo com Angel Ou com seus entes queridos Que Michael Ellig pudesse voltar a ser quem era Antes de ser preso como se nada tivesse acontecido Mas a rejeição que levou do mesmo mundo Onde um dia já foi um rei também Corrobora a narrativa de James Sobre como ninguém ali na verdade era amigo de ninguém Talvez ao final tenha sido muito fácil desintegrar as Club Kids Exatamente por causa de sua juventude Associada a sua ignorância em relação a muitas coisas Porque por mais que tenham nascido como uma sátira da cultura de celebridade de Angel Warhol Elas não tinham a base teórica ou a experiência Para serem capazes de identificar o jeito Como essa mesma alta classe da qual elas zombavam Estava pronta para assimilar-os E tirar deles qualquer poder subversivo e crítico Porque para muitas das pessoas que iam participar das festas Quando elas se tornaram oficiais Era realmente só um evento diferente Uma desculpa para usarem roupas estranhas E fazerem coisas bizarras Que também fosse um comentário sobre a natureza Por mais que uma coisa leviana da alta sociedade Não passou pela cabeça de muitos dos que estavam chegando na cena Procurando se divertir Por outro lado, entender o mínimo sobre a opressão de classe, raça e gênero Entender como isso não só te afeta pessoalmente Mas como também afeta a sua comunidade É um dos pressupostos da existência dos bosses das suas casas Que vários dos membros mais jovens das casas mostradas em Paris is Burning Sonhem com uma vida de luxo Não quer dizer que eles não tenham senso crítico em relação à sociedade de consumo Muito pelo contrário Só o que eles querem é uma vida mais confortável do que o que eles têm Porque subversão por subversão Só pode ir tão longe quando quem a pratica tem uma noção vaga demais De por que é que eles querem subverter o que querem Paris is Burning E Party Monster são dois filmes separados Não só por uma década de distância Mas também por gênero cinematográfico Por mais que pareçam diferentes da primeira vista Logos são muito importantes para entendermos Sobre a vida da comunidade LGBT na varequina nos anos 80 e 90 E a forma como ela era dividida E ainda é Em duas por causa de classe Social e raça Em Paris is Burning Jane Livingstone traça um retrato simpático e humanizado De uma parte rejeitada da sociedade E estilizada pelo status quo E por mais que possamos questionar se ela estava no seu direito de fazer isso É negável que funcionou dentro do quanto poderia funcionar Já em Party Monster Adaptada do livro Disco Bloodbath de Jameson James Phantom Bailey e Randy Barbato Usam de sua sensibilidade camp para dar um vislumbre irônico da vida das Club Kids nos anos 80 e 90 E em especial de seu rei Michael Ellig Que eventualmente perderia esse posto após se envolver no assassinato do jovem Angel Melendez Ambas as obras quando colocadas lado a lado são úteis na análise de suas diferenças e semelhanças Para podermos entender como grupos marginalizados podem ter separações fortes dentro de si mesmos Por causa do cruzamento de outros tipos de opressões Que dividem as pessoas geograficamente e fazem com que não tenham muito em comum Mesmo teoricamente pertençando a uma mesma categoria social Os frequentadores dos ballrooms Até hoje pessoas negras e latinas pobres Não podiam se dar ao luxo de chamar a atenção para si como as Club Kids faziam Pois as consequências dessa atenção seriam violência e não celebração Mas por mais que essa despreocupação tenha permitido as Club Kids poder cultivar um ambiente artístico subversivo por muito tempo Essa mesma despreocupação eventualmente seria um dos motivos de sua queda Já que diferente de quem dispilava no ballroom Esses jovens não exatamente tinham uma boa articulação sobre sua realidade material E sobre o porquê de terem uma vontade subversiva contra a autossoscedade E sem esse referencial teórico Foram rapidamente desconsumidos pela mesma sociedade que criticavam Aos poucos se tornando obsoletos dentro de seu propósito O assassinato de Angel Melendez foi só a pá de cal para que o róculo de Club Kids Se tornasse até indesejado a quem um dia já fez parte da cena Enquanto as Club Kids sumiram Os balls sobreviveram à crise da rádio E até hoje são uma das expressões culturais mais importantes da comunidade LGBT negra e latina periférica Mas se existe uma lição a ser aprendida comparando as duas narrativas de classe e raça Talvez seja a de que uma comunidade nascida da dificuldade de exclusão E que tem plena noção de sua origem sobreviva a qualquer coisa Porque não são somente crianças querendo se divertir São famílias unidas onde pais, filhos e irmãos cuidam uns dos outros E quando não se tem nada, o acolhimento de seus iguais é muito mais importante do que a atenção da sociedade de fora Que te excluiu em primeiro lugar Então, isso é a cidade de Nova York E isso é o que a vida gay é sobre Certo? Certo? Certo Isso aí, gente Eu queria ter feito esse vídeo no começo de abril Mas quanto mais eu lia, mais eu percebia que eu precisava ler mais Sobre tanto as Club Kids quanto Ballrooms Então eu acabei demorando Porque eu passei umas três semanas só pesquisando e lendo textos Mas está aqui Esse é um vídeo que eu já planejava fazer para o canal desde que eu abri o canal Eu fico muito feliz de que eu finalmente tirei isso da lista de coisas a fazer Na verdade foi As minhas primeiras ideias vagas de fazer um canal do YouTube surgiram Por volta de 2016, 2017 Que foi quando eu vi Party Monster pela primeira vez E eu só conseguia pensar em compará-lo com Paris is Burning E a forma como as pessoas lidavam com as coisas de uma maneira totalmente diferente Por serem de classes sociais diferentes Espero que tenham gostado do vídeo Que tenha sido útil e informativo para vocês Existem algumas coisas que não deu para falar no texto principal Como, por exemplo, o fato de que algumas Club Kids ainda existem E vira e mexe O movimento tenta ser ressuscitado Mas nunca é a mesma coisa do que já foi um dia Sobre a série Pose também Da Fox Especialmente porque Pose É completamente baseado em Paris is Burning Na vida dos personagens de Paris is Burning Então Já estou deixando aqui registrado Caso isso seja uma reclamação De que sim, eu vi Pose E eu gosto de Pose E sim, eu estou ciente de que ainda existem algumas Club Kids Mas não dá para afirmar que É o mesmo movimento que já foi um dia Curtam, comentem no vídeo Se inscrevam no canal Mandem um vídeo para seus amigos que se interessam pelo assunto Se você tem algo a acrescentar a esse assunto Ou alguma discordância Por favor, sinta-se à vontade para comentar Eu sempre aceito discordâncias Desde que elas sejam amigáveis e gentis E... Eu não sei quando o próximo vídeo vai sair Porque para o mês de maio Eu tenho que cuidar do meu projeto de uma webcomic Que era para eu também ter feito agora no mês de abril Boa parte do projeto E eu não consegui fazer Mas... Ainda assim O próximo vídeo vai ser sobre O anime Akebi Chan Sailor Uniform E... Sobre seus fãs Que... Para além de terem fetiche com colegiais Talvez queiram ser colegiais Bom... Aguardem o vídeo para entender mais do que eu estou falando E é isso aí, gente Cuidem-se e vacinem-se Beijinhos e até uma próxima vez Mais qu Vamos... E... ph Pasteur E... kers... Mãe Tchau, tchau.